Recebendo a passarela o nosso top 15 It's time to welcome back our top 15 in their swimsuit O ano inteiro, o ano inteiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Eu sou Fla Fla e ela é T.T. Eu sou Fla Fla e ela é T.T. Eu sou Fla Fla Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza O ano inteiro, o ano inteiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Eu sou Fla Fla e ela é T.T. Eu sou Fla Fla e ela é T.T. Eu sou Fla Fla e ela é T.T. Eu sou Fla Fla Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.